Opa! Mano, é um Skarner e um Caçadinho, velho. Não fazem nada aí, Mico. Explicação, nenhuma isso requer. Seu coração vai ter forte que ardeu. No fogo, o hielo vai queimar do seu lar. Guarde-lhe sem ter porquê, nem por razão. Entregar e repartir no fogo. Seu cara não vai, porra! Vou pegar uma cover aqui que é nois, velho. Preciso de cover, só para arregaçar essa toa do cara. Mano, o cara está pedindo ajuda top desde o level 2, velho. Vou pingar ele, foda-se. O cara vai vir aqui, provavelmente. O Skyrarn por cima ali, só vou guardar meus cooldown. Estranho seria seu coração. Se eu não me apaixonasse por você Eu salveria a Deus para outros lados Ah, não tava no smartcast, véi Vamos procurar as índias, mas a terra visto em você Mano, vou montar essa catarina, véi Maluco suportável, mano, par de pingar É só o bairro ficar subindo o mid Me ajudando aqui, véi Me dando cover, pegando visão do Scar Eu levo essa toy aqui, véi Curou os maus Curto cpm, vinte e dois curtos Vou botar depois, inclusive Gol forte, hein rapaziada Cinco barricadas já Sua toneleta destruída Famoso Nagazawa, Catarina Vou pegar mais barricadas top agora E é isso, vamos coletando barricadas aí, né véi Fala um coletamento de barricadas aqui Fala um coletamento de barricadas aqui Fala um coletamento de barricadas aqui Fala um coletamento de barricadas Que porra é essa, meu irmão? Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no bordeiro do relógio pra viver O que vai chegar Fala um coletamento de barricadas Achei Fala um coletamento de barricadas Falta a skinni-pa-você O que é que é que é que é que é que é um coletamento de barricadas? Agora eu entenda, eu preciso, juro, agora, puta. Ai, 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 por favor. Tô aqui insona, velho. Tá jogando platina, que isso, velho. Olha os challenger aqui, olha o minha kill. Micão, tirance top. Que sorte de pensar, né? Não vou levar esse top. Tá todo mundo pelo bot side ali. Olha o Nagazawa como vai. Ei, Nagazawa. Beleza. Ah, não é o Zex, velho. Como vai? Ai, o Kartz, o Kartz não, esse kart não tem ult ainda. O mundo que você me fez passar. Tantos dias sempre tento me esconder. Para deixar a gente morrer. A Katarina pegou a kill. Que maravilha. Vamos farmando, rapaziada. Precisa é importante tirar 3 itens logo, velho. Pegar muita barricada, muita torre. Pegar o terceiro item rápido, velho. Nível também é bem importante para ela. Não vai importar quantos kill ele pegar. Ele vai estar só morrendo para a troca, velho. É foda. Não precisa fazer QSS esse jogo também. Mano, sou um cara tranquilo pra caralho. As vezes eu olho o chat e tem um pessoal discutindo aí, velho. Tô meio A daqui, rapaziada. E a Katarina que lvl 12. Ai, não morreu, velho. Ou morreu. Esse cara tem ult ainda. Tão mal cuidado. Agora começa a brincadeira com 3 itens, velho. Porra, agora o negócio começa a ficar divertido. Você acha que tava legal antes agora? E a Katarina que level 12, bombando Tipando o visual ao invés de farmar o Eidrassai Não consigo fight ai não rapaziada, tem um multi-karner aqui em mim mano Morri Meu Deus Que doideira, ajudei o cara Obrigado O풍 Que doideira Uma galera aqui. Ai um hit, um hit. Aaaaaaay.... Um hitzinho, véi. Tava na alt tab já dando base véi. Fafado. Por que T-nose? Sobrenome? Meu sobrenome é Ultino. Ai meu irmão botou Ultinose de Ultino mais Ons. Jolnar. Ai eu fui, roubei, tirei o U e ficou T-nose. Se eu fartar Mitno spunk, T-nose na frente. A partis pra ele não sentença ele tudo! Seule, passa só. Then ship dunce e setsa. Vá pra jogar um chem to��. Faz no coco na nuca. Como praulei em alguém eles foi outro james? Sua plantarens, depois subram num ciclo pra치�an. Regale спасибо dest comms e cruza a prima. Eu nem tenho um Jnти batendo nGam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tinha uma QSS velho, tenho que jogar muito medo por causa do Skyrim velho, Skyrim e ulti da Sona, vai me ajudar pra caralho QSS, posso meter o louco agora. Tinha uma QSS agora velho. Tinha uma QSS agora velho. Tinha uma QSS.